Galera, tá começando mais um vídeo no canal e se você tá assistindo e não é inscrito, já se inscreve! No vídeo de hoje, a cada um minuto a gente vai diminuir, galera, a gente vai ficando pequenininho E o nosso objetivo é zerar o Minecraft e ver se a gente consegue fazer isso antes de ficar desse tamanzinho assim Já vamos aqui pegar madeira pra gente começar bem rápido aqui, já fazer as coisas Eu vi que aqui também tem, ó, um ferreiro, velho, eu espero que tenha alguma coisa boa ali pra gente Cada vez que aparecer essa mensagem ali no canto é porque a gente diminuiu um pouquinho Crafting table feita, galera, vou colocar ela aqui Vou fazer alguns sticks, né, pra fazer a nossa picaretinha aqui e já deixar pra espada também Olha lá, galera, diminuímos de novo, velho A gente tem que ser rápido nisso, velho, a gente tem que ser muito rápido nisso Agora eu vou entrar nesse ferreiro e ver o que tem aqui de bom pra gente Olha, galera, bom, hein, vou levar tudo isso daqui, já vou equipar aqui, ó, quase um full iron, velho Porém não tem ferro nenhum O que eu vou fazer, galera? Eu vou ver se tem iron golem aqui na vila Mas primeiro eu vou pegar a comida que a gente vai precisar de bastante alimento Ó, o iron golem tá ali embaixo já, ó, muito bom Deixa eu ver aqui uma forma que eu possa matar o iron golem de boa aqui, ó Acho que isso aqui já dá, né? Prontinho Ai, ferrou, ferrou Pra aproveitar que a gente tá no deserto, a gente já faz o nosso portal quando a gente achar uma lava aqui Bem rápido, velho Pronto, dropou quantos? Dropou cinco Agora eu faço o quê? O nosso baldizinho de boa E aproveito e faço uma espada de iron Pronto, agora sim Vamos atrás de lava Opa, esqueci de fazer comida, velho Como que a gente vai sem comida? Opa, diminuindo mais um pouquinho, galera Caramba, velho Vamos ver o tamanho que a gente já tá Por enquanto tá dando tanta diferença, não Vou pegar o balde de água E também vou pegar o flint, né? Que a gente necessita pra fazer Nossa, a gente vai precisar de mais um ferro, galera Ferrou, hein? Zerar o Minecraft não é fácil Ainda mais quando a gente tá diminuindo a cada minuto Aqui tem lava, beleza Já vou fazer o portal aqui mesmo, galera Vou fazer aquele esqueletinho que a gente sempre faz Vou usar essa areia aqui Aí, pessoal, ó Prontinho Fiz aqui Agora a gente pega aqui, ó Quebra aqui, como sempre, né? Você já tá manjando Opa, diminuímos, hein? A gente tem que ser rápido nesse negócio, galera Beleza Vamos colocar aqui, ó Você é doido, figo? O Zerar é muito profissional Minecrafter Prontinho Agora a gente vem Tira essa água aqui Só que agora Vai faltar o quê? O 1 Iron que a gente precisa, galera A gente precisa de 1 Iron, velho Mas pelo menos o portal já tá feito Eu vi que tinha uma caverninha por aqui Vamos entrar aqui bem rápido Vamos alumiar aqui Opa, encontramos, galera Encontramos Vamos pegar aqui esse ferro Coloca a fornalha aqui Coloca isso daqui Coloca isso daqui Boa Tá feito Beleza Bora meter o pé daqui Lá pro Nether Cheguemos, cheguemos Aqui, acende Bora, bora Opa, opa Nossa, a gente spawnou num lugar ruim, né? Ah, não O primeiro spawn é o nome do bioma que tem Enderman Menos mal Já dá pra gente pegar os enderpeels Que a gente precisa Aqui já tem um E aí, fibão? Como você tá? Devia ter feito um escudo, galera Mas se eu não me engano Eu trouxe um Iron, né? Beleza Que dá pra gente fazer Se eu não tô enganado Eu trouxe Não trouxe? Aqui, tá aqui Boa Vou pegar a madeira E fazer um escudo rapidão pra gente Senão a gente tá ferrado Só falta não dar pra fazer com essa madeira Mas eu acho que dá, né? Deu Beleza Pronto Agora sim, velho Agora sim Deixa eu comer E o Enderman Nem dropou o Enderpeel, né? Que filho de uma mãe Parece que eu não tô quase conseguindo subir no bloco, galera Olha isso aqui, gente A altura que a gente tá, velho Foge de mim não Foge de mim não Vem cá Ué, galera Ele tá correndo de mim? Tá com medo de mim? O que que tá acontecendo com o Enderman? Ele não foge Ai, ele Ai, vou morrer, vou morrer Vou morrer Calma, não posso morrer Não posso morrer Eu preciso comer Porque ele não entra, né? Vamos ficar aqui, ó Beleza Deixa eu comer aqui A gente tá pititico, velho Olha isso aqui A gente tá pititico Caramba, galera Não tô conseguindo quase subir nos blocos Não tô conseguindo subir nos blocos mais Ferrou, galera Ferrou muito, velho Ferrou Vai, vai Vamos bater nele Vamos bater nele Aí, matamos Dropou Dropou uma Enderpeel, galera Beleza, conseguimos uma Pra não ficar tão longo o vídeo, galera Eu vou matar todos os Ender que a gente precisa Pegar todas as Enderpeel E já vou atrás de uma Fortress Logo aqui do lado do bioma, galera Tem a Fortress, velho A gente teve muita sorte, hein, galera Muita sorte Só que a gente tá pequenininha Agora o negócio tá doido Ai, ferrou Ai, cadê? Ai, meu Deus Vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, 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 não Voltei aqui, galera E agora a gente tem que ter Ai Eu nem vi de onde eu te levei hit Ai Por que eu tô queimando? De onde veio isso? Eu não ouvi barulho de nada Ah, daqui Descobri de onde veio Descobri Vamos embora daqui Opa, tem um Blaze ali Já ferrou, hein O que eu vou fazer, galera? Vou entrar dentro da Fortaleza Que é a melhor coisa que a gente pode fazer no momento Ai Não é a melhor coisa, não, galera A gente não pode morrer aqui Calma Espera ele atacar as bolas de fogo dele aqui, né Beleza, tranquilo Ó A gente bate nele, hein Beleza Ah, não Não, sai daqui, esqueleto Sai daqui Dois contra um é difícil Aí é difícil, hein Aqui tem uns baús, galera Eu espero Ah, não tem Eu espero que tenha comida, velho Se tiver comida é muito bom Vai salvar, gente Ah, dois diamantes, velho O que eu quero com dois diamantes? Vou fazer uma espada Pra gente matar mais rápido os Blaze Vamos continuar a procura do spawn de Blaze Porque tá difícil, galera E eu tô diminuindo, hein Eu tô diminuindo Cada vez mais eu tô mais piquitivo Galera Encontrei Encontrei Agora o negócio vai ficar doido, hein Eu tô até com medo, velho Calma, vem cá Ah, velho Tô pegando fogo Eu vou morrer, galera Eu vou morrer de novo, ah, não Calma Pessoal, tá difícil o negócio aqui, velho Eu matei o Blaze E eu não consigo pegar, velho A gente já tá com nove, galera Tá com nove Eu vou tentar ir embora daqui Vou voltar pro meu portal Mas ainda eu tô cercado Calma, eu tenho que usar a cabeça Opa, calma aí Eu vou voltar de onde nós veio, galera Nós veio daqui, ó Vamos voltar Ai, não dá pra eu voltar Não dá pra... Eita, pega o negócio que tá doido Tudo bem que eu vou morrer Calma, vamos correr, vamos correr Boa, boa Fugindo, fugindo Vambora daqui Vambora, galera Eu tenho a coordena do nosso portal Cheguei, galera Com meio coração, velho Meu Deus do céu Beleza, tudo tranquilo Tudo tranquilo Vamos tomar cuidado, galera Pra gente não morrer aqui Já tá amanhecendo Vamos pegar aqui, ó E fazer o nosso negócio aqui de Blaze Beleza, vamos fazer tudo aqui Pronto Nossa, deu bastante, galera E bora fazer aqui nossos olhos do fim, velho Prontinho Conseguimos 15 Tive que voltar aqui na vila, pessoal Pra pegar comida Porque senão não ia ter como, velho A gente zerar o Minecraft Ia ser impossível Olha a craft tape que a gente usou no começo do vídeo, galera Vamos usar ela Opa, calma aí Prontinho Acho que já dá Pronto Agora a gente tá com comida Acho que já é o suficiente Porém agora, galera A gente se ferrou, velho A gente se ferrou Vai ter que pegar muita madeira Pra fazer muita slab, velho Pra gente conseguir subir nos lugares Senão a gente não vai conseguir Que pecado deixar a árvore assim, galera Vamos voltar aqui Eu acho que eu nem lembro como que faz slab, velho Cadê aqui, ó Deu um pé Como que faz slab? É assim? Boa Fazer tudo slab Prontinho Nossa, deu bastante, hein, galera Vamos colocar essa slab aqui Beleza Vamos ver se é agora que a gente consegue, velho Eita, pega até bugóia É que parece, galera Que eu tô grande, né Mas eu não tô grande, velho Eu não consigo nem subir o bloco aí Que eu não tô quase enxergando nada, velho Vamos ver se agora dá Agora deu ufa Vamos ver pra onde tá, galera O portal Oi? Foi pra onde? Ah, tá pra cá, galera Tá pra cá Então vamos embora pra cá Pessoal, vou jogar aqui mais uma vez Deixa eu ver pra onde foi Ó, foi pra cá, galera Nossa, e agora? Ferrou Tá acabando meu primeiro pack de slab Já de tanto que eu andei nesse negócio Será que ele entrou aqui pra baixo? Vamos fazer um teste Vamos dar a volta aqui Vou jogar mais uma, galera Pra ver pra onde vai Vou jogar aqui, galera Opa, foi pra cá É pra lá, hein Eu acabei de jogar uma aqui, galera E ela foi pra baixo, velho Então o que eu vou fazer? Eu vou cavar aqui pra baixo, velho E eu espero que seja aqui Se não for, a gente tá ferrado Encontrei aqui, galera Boa, cheguemos na Stronghold Prontinho Tenho que tomar cuidado aqui Pra não tomar muito dano Caramba Eu esqueci que eu sou pequeno Eu levo muito dano, velho Agora o difícil vai ser Encontrar, galera O portal do fim Aqui está, velho Ai, eu não posso ir pro Silverfish, não Calma, calma Eu não cheguei até aqui pra morrer, não Eu não cheguei até aqui pra morrer, não Boa, calma Primeiro deixa eu quebrar esse negócio aqui Boa, pronto Eu consigo subir aqui? Consigo, galera Ixi, tranquilo, filho Tranquilo Ah, já tem uma aqui, bom, hein, galera Agora a gente só vem e preenche aqui Com as outras Bum Pronto, galera Nossa, conseguimos, hein Vamos pular aqui Vamos pular, vamos pular Pulemo, velho Pulemo, pulemo Caramba, velho A gente tá muito pequeno, galera A gente tá muito pequenininho, galera A gente tá muito pequenininho Olha a nossa HUD, velho A gente tá menor que um bloco, galera A gente tá menor que um bloco Vai ser complicado isso, hein, galera Vai ser complicado demais Beleza, cheguemos, galera Agora o Ender Dragon nos espera Agora ele vai ver o que é bom pra tosse Meu Deus do céu Vai ser impossível, galera A gente ia matar o Ender Dragon Olha o nosso tamanzinho, velho Olha isso daqui, galera Você tá doido, velho Você tá doido É, pessoal Eu percebi que pelo jeito Não vai ter como a gente matar o Ender Dragon Porque a gente não consegue, galera Ai Subir lá nos negócios, velho A gente não tem bloco, galera A gente é muito pequenininho, velho A gente tá muito ferrado Ai Eu olhei pro Enderman sem querer, galera Galera Eu tava lutando com o Enderman E morri Porque ele me deu hit E a magia caiu junto Ah, não, velho Eu desisto, galera Eu desisto, eu desisto Espero que você tenha gostado desse vídeo Já deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todas as notificações de vídeo novo E até o próximo vídeo Falou! E ativa o sininho 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 Tchau.